Olá! Você gosta de comida? Então você tem dois segundos pra me responder pra que existe fruta na natureza. Errou. Se você respondeu pra alimentar mamíferos e aves com algo docinho, eu te entendo, é o que de fato faz parecer mesmo. Mas o caso é que frutas só existem porque a evolução favoreceu as árvores que vinham com alguma gostosura em volta da sua semente. Explico-me. Imagine aí duas árvores da mesma espécie. Uma delas nasceu igual a todas as outras da sua linhagem, sem nenhuma polpa comestível em volta da semente. A outra, por obra do acaso, ou de Deus, ou de Oxalá, ou de seja lá o que você acredita, nasceu com gostosura em volta da semente. Isso a favoreceu. Por que a favoreceu? Porque daí uma ave qualquer que tava passando por ali pensa Oba, comida! e carrega essa semente com ela pra áreas mais distantes, seja deixando cair, né? Tipo, ups! Ou seja, cagando mesmo essa semente em áreas mais afastadas. E desse modo, em vez dessa árvore só deixar descendentes ali em volta dela, no mesmo lugar, como foi o caso da sua irmã, e portanto levando séculos e séculos pra expandir o alcance geográfico da sua espécie, correndo risco ali de ser extinta em uma única queimada ou outro desastre natural qualquer, essa outra árvore, em pouquíssimas gerações, já viajou quilômetros e quilômetros mata fora, lhe conferindo uma ampla vantagem reprodutiva. E aí, meus caros, apareceram quem? Os humanos. E ao que parece, a gente virou fã dessa nova novidade da natureza chamada fruta. Porém, havia uma certa inconveniência na maneira como a natureza desenvolveu as frutas originalmente. Isso porque, como eu havia dito, a evolução não desenvolveu as frutas pra gente se deliciar e matar a fominha. Peguemos a banana original, por exemplo, como era consumida na Ásia há alguns milhares de anos. Muita semente, pouca gostosura. Abacate, muita semente, pouca gostosura. Pêssego original, muita semente, pouca gostosura e ainda era menogeno, né? Daí, um belo dia, um ser iluminado percebeu que, se por acaso, ele foi agraciado com uma banana que veio com um pouquinho mais de polpa e menos semente, às vezes, quem sabe, um pouco maior também, seria muito inteligente da parte dele plantar toda uma safra só de sementes vindas dessa fruta geneticamente favorecida. Pois essa seria uma preciosa oportunidade dele conseguir uma boa quantidade de bananas iguais a essa com mais polpa. Agora, imagina essa dinâmica se repetindo por gerações e gerações e fica fácil entender por que que, depois de alguns milhares de anos, as frutas passaram a servir muito melhor aos nossos propósitos de sobrevivência e deliciação. Ou seja, menos semente, mais polpa, mais tamanho e sabor mais agradável. Claro que a reprodução seletiva não era o único artifício de aprimoramento genético, né? Plantar em solo diferente, cruzar espécies distintas, enfim, há toda uma gama de técnicas que nos ajudam a brincar de Deus. É bem verdade, ok, que isso deixou as frutas ali meio estéreis, né? Você enterra uma banana original e é bem provável que um dia aquilo vire uma bananeira. Você enterra uma banana dessas aí que você compra na feira e em pouco tempo você será agraciado com, adivinha só, uma banana podre. Mas, por outro lado, essas deformidades deram ao ser humano um incentivo de plantar mais e mais desse novo tipo de banana. Então, lembrem-se, frutas, para fins reprodutivos, ganha aquela que mais agradar a nós humanos. E quando a gente se dá conta de tudo isso, chega a ser até meio engraçado pensar naquelas histórias que falam sobre um náufrago, né? Que foi parar numa ilha deserta e encontrou um cacho de banana madurinha ou de coco também pronto pra consumo. Olha só que coisa, né? Faz-me rir, colega. Pega a melancia, por exemplo. A evidência mais antiga de cultivação humana da fruta data aí de 5 mil anos atrás lá no Egito. E para o infortúnio dos cabeças de toalha, naquela época a melancia media coisa ali de 5 centímetros de diâmetro, mais ou menos do tamanho ali de uma bola de tênis. A casca era grossa, amarga, mais ou menos igual uma bola de tênis. E foram anos e anos de reprodução seletiva, de domesticação, até a gente chegar na forma atual da melancia. E é bem provável que no futuro ela tenha ainda menos semente, uma casca ainda menos grossa, aprenda a falar, aprenda a pintar meio fio também, quem sabe, né? E é curioso notar que mesmo no século XVII, que é logo ali no passado, né? As melancias eram bem diferentes do que a gente tem hoje. Como é possível observar nessa pintura aqui desse cara chamado de Obanistante. Perceba só como a casca era muito mais grossa, como que as sementes eram maiores, como que havia uma estranha polpa branca, atravessando a maior parte da fruta. Bonita, né? Verdade seja dita. Boa pra se pintar num quadro, mas não tão boa assim pro lanchinho da tarde, né? E que tal os vegetais, né? Sabe o brócolis? Couve-flor, couve-mineira, aquela pequenininha lá, couve-de-bruxela, repolho... Saiba você que todas elas são da mesmíssima espécie, Brássica olerácea, também conhecida como mostarda silvestre. Todas as partes dessa planta eram utilizáveis. Existe essa palavra, utilizável? Mas tudo em pequena quantidade e baixo aproveitamento, né? Então, ao longo da história, diferentes pessoas em diferentes partes do mundo decidiram focar no aprimoramento de uma específica parte da planta. De modo que hoje a gente tem várias versões da mesma espécie que dão diferentes alimentos. E chega a ser até difícil acreditar que todos esses pés aqui compartilham do mesmo DNA e tem o mesmo nome científico. Mais ou menos aos moldes do que aconteceu com um cachorro, né? Que vieram todos dos lobos. Porém, a gente fez tanta reprodução seletiva e cruzamentos neles pra que eles servissem melhor a diferentes propósitos humanos que acabou que em diferentes partes do mundo surgiram as mais bizonhas variações da mesma espécie. Desde o Pug, ao Dogo Argentino, ao Lulu da Pomerânia, ao Pastor Alemão, enfim. É todo mundo canes lupos familiares. Se liga na berinjela, por exemplo. A berinjela original veio da Índia. E, de fato, ela ainda pode ser encontrada na selva hoje em dia. Agora, é curioso, né? Porque não tem absolutamente nada a ver com a berinjela que a gente consome nos dias atuais. É como se a gente tivesse passado a domesticar sapo há alguns milhares de anos atrás e, através da reprodução seletiva, a gente evoluísse o sapo até virar o jaba. O que que tá o milho? A espécie que é mais aceita como ancestral do milho é essa coisa feia aqui, ó. Teocinto. Enquanto o milho moderno, né, que todo mundo ama, normalmente tem pelo menos 500 grãos, o Teocinto, seu tataravô, tinha coisa ali de 5 a 12 grãos. Olha isso. Sem falar no agravante péssimo de que cada um desses grãos eram envoltos em uma casca praticamente impossível de se abrir, sem que pra isso você precisasse lascar um dente. Já agradeceu o seu tataravóis hoje, moça? Foi o que eu pensei. Bem, eu não falei de Brasil, né? Vamos falar de Brasil. Todo mundo gosta. As frutas originárias disso, que hoje a gente reconhece como território nacional, podem até ter sofrido alguma alteração por via de reprodução seletiva. porém, a maioria delas ainda são um porre de se consumir assim, de bate-pronto. Talvez, e apenas, talvez, 500 anos seja muito pouco tempo pra se promover uma reprodução seletiva significativa, né? Talvez seja muito pouco tempo pra se conseguir uma pitanga com uma semente um pouco menor, né? Um pouco mais de polpa, de repente, um pouquinho menos amarga, né? Ou uma jabuticabeira, que não leva tanto tempo, né? Pra dar uma frutinha. Ah, e antes que lhe surja alguma dúvida, banana, mamão, manga, coco, laranja, esquece, cara. Tudo gringo. Quem trouxe a maior parte disso aí foram estugas. E as frutas reconhecidamente originárias de solo brasileiro são essas aqui. Mesmo assim, o título de República das Bananas ninguém tira da gente tão cedo. Como você pode ver, o conhecimento humano é algo incrível. E da mesma forma que alguns milhares de anos de reprodução seletiva pode transformar isso aqui nisso aqui, algumas doses de aprendizado podem tornar você no quê? Em você mesmo, só que muito mais o bicho. Então inscreva-se no Retórica Antiga, meu cara. Ativa o sininho das notificações pra você ser avisado toda vez que eu lançar uma aula dessas aqui, pô. Então fique com Deus e muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui.